Você se arrepende de alguma coisa que você queria ter concretizado ou queria ter feito e por algum motivo não conseguiu? Shell, eu não me arrependo de nenhum ato que eu tenha cometido porque eu não fiz nada de má fé. Eu sempre fiz na intenção de acertar, na melhor intenção e utilizando todas as minhas energias, toda a minha força de vontade, toda a minha força de trabalho, procurando inclusive me assessorar com as melhores pessoas técnicas e de índole boa, de coração bom, de coração leve. Que é importante, né Eduardo? Claro, a vida não é só matemática, 2 mais 2 às vezes não é 4 na vida. Não é necessário. Não é assim, né? Isso é só para matemática. Às vezes dá para fazer o 3. É, ou 5, né Michel? Isso também. Então, eu não me arrependo de ter feito ou não feito o que fiz. Agora é óbvio, se você me dissesse, se você voltar atrás, você teria feito alguma coisa diferente? Sabendo o resultado, sim, claro, aí é fácil, né? Mas a vida não nos permite isso.